Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos, né, pessoal? A gente vai superar esse momento que a gente tá com tranquilidade, com calma e vamos aproveitar pra estudar. Hoje, nesse vídeo, pessoal, eu vim falar o seguinte, se eu tivesse 10 mil reais, aonde eu investiria nesse momento? Quais empresas que a Carol olha com bons olhos? Mas antes eu vou pedir o seu like no vídeo, porque eu sei que você aí é uma pessoa muito alto astral. Então, compartilha esse vídeo com amigos, enfim, pessoas que querem saber sobre a nossa opinião das empresas. E também, não esquece, ativa o sininho pra você sempre receber vídeos interessantes aqui no canal. Bom, pessoal, se eu tivesse 10 mil reais, quais seriam as empresas que eu olharia aí na bolsa com bons olhos? Gente, na data de hoje, dia 6 de maio, tá? A gente vai falar aqui as empresas e quanto elas desvalorizaram. E o preço-alvo, se bater, nós vamos comprar. A Zetec desvalorizou 45%, gente. A Zetec é uma construtora excelente, né? Uma baita construtora, a construtora aí mais rentável do setor. Muitas pessoas falam que a Zetec, né, é a melhor aí, impacta muito e tem muitos imóveis, principalmente na região sudeste. Preço atual hoje, 28,63. Meu preço-alvo nessa ação é 27 reais. Mas, se bater, o que a gente vai fazer, André? Comprar. Nós vamos comprar aí 25 ações da Zetec. Outra empresa, né, gente, que é a WEG. A WEG é uma grande, assim, empresa que as pessoas falam, essa empresa eu tenho na minha carteira. Né, André Dias? Sim. A WEG é uma empresa maravilhosa, gente. Teve aí uma valorização. Diante da crise que a gente tá tendo da pandemia, né, a WEG é uma multinacional e ela valorizou 11,21%. Só que é uma baita empresa, né, gente? Vem apresentando, apresenta sempre bons lucros. Hoje está custando 38,35 o preço atual. Se bater 35 reais, vou comprar 65 ações da WEG, gente, que já tem na minha carteira. Outra ação que eu olharia com bons olhos, pessoal, é a Fleury, né? Fleury é um baita laboratório. Gosto do setor de saúde, não é uma recomendação. Porque a gente vai ter expectativa de vida maior, né? E a gente sabe que a gente vai precisar de laboratórios. Enfim, desvalorizou 28,67%. Está custando hoje 21,70 reais. Se bater o preço-alvo de 20 reais, eu vou comprar 65 ações da Fleury, que também está na minha carteira. E eu vou continuar falando aqui as empresas, mas antes, pessoal, você que quer aprender a investir, você que fala pra mim, Carol, eu quero começar, eu quero aprender, nós vamos deixar aqui embaixo o link do meu Manual do Investidor. Gente, digital, é um livro que fala desde como começar a investir, até aí o mundo das ações, fácil de ler. E detalhe, é gratuito, tá bom, meu amor? E o link está aqui embaixo, não perde essa oportunidade. Volta pra mim, outra ação que eu investiria é a Localiza. Localiza, gente, que é uma empresa aí de veículos, né? O pessoal está adotando muito alugar carros, né? E teve uma desvalorização com a pandemia de 31,15%. Hoje ela está custando 32,55 centavos. Se bater o meu preço-alvo, que é 29 reais, eu vou comprar 25 ações da empresa Localiza. Outra empresa que eu gosto muito é o Banco Itaú, né, gente? Um dos maiores, está entre os 10 maiores bancos do mundo e teve uma desvalorização de 38,38%. Agora você aí me responde, será, André, que o Banco Itaú, a potência que é, desvalorizou 38,38%? Tá barato, hein? Tá barato, tá com preço bom. Então, se bater aí, hoje custando 22,12 centavos, se bater 21,50 reais, eu vou comprar um lotezinho com 100 ações do Banco Itaú, gente. Por quê? Porque é um banco muito consolidado, boa saúde financeira. Próxima empresa que eu compraria, que eu gosto muito, já falei dela algumas vezes, é a Eng. Né, pessoal? Teve uma desvalorização aí de 24,59%. Hoje custando 38,31 reais, se a Eng bater o valor de 35 reais, eu vou comprar 50 ações da Eng, que é uma empresa muito boa do setor energia elétrica. Antes de eu falar, pessoal, muitas pessoas me perguntam assim, Poxa, Carol, como é que se faz pra comprar 50 ações? Você pode comprar pelo mercado fracionário, tá bom, gente? E vou deixar aqui também o link embaixo da corretora que eu inviso, da corretora que eu confio, que é a Nova Futuro Investimentos. Então, você que tá aí, abre a conta, meu amor, aproveita agora, abre a conta, ó, no Vasco, digitalmente, você vai demorar 10 minutos e já vai lá dar uma olhada, tá bom, gente? O importante é a gente começar. Então, abre lá, que você também pode começar a investir em ações com preço, pessoal, que sim, cabe no seu bolso, que você acha que é muito dinheiro e não é. Próxima empresa, Lojas Renner, né, gente? Uma empresa que tem várias lojas aí do setor varejo, uma empresa que tem bons lucros, né? E desvalorizou 37,28% na bolsa. Hoje, custando aí 35 reais e 16 centavos, se bater o meu preço-alvo de 32 reais, eu vou comprar 30 ações da Lojas Renner. Última empresa que eu compraria se bater o meu preço-alvo é a Cogna, né, gente? A antiga Croton, uma empresa aí da área educacional. Muitas faculdades, né, gente? Muitas escolas não estão parando, estão aí com EAD, cursos EAD, pra conseguir, né? O mundo tá tecnológico pra conseguir fazer com que as pessoas continuem estudando, que é muito importante. A Cogna, gente, ela teve uma desvalorização de 56,96%. Teve uma boa queda e hoje ela está custando 4,93 centavos. Uma empresa muito boa que já tem história aí, já tem anos de história. Preço-alvo, se bater 4,35, eu vou comprar 120 ações da Cogna. Então, pessoal, tá aí as empresas que eu investiria hoje se eu tivesse 10 mil reais. São empresas muito boas, empresas sólidas. Mas lembra sempre, gente, isso não é uma recomendação. É muito importante que você saiba o que a empresa faz, que você estude a empresa, que você saiba qual empresa, de fato, você quer ser sócio ou sócia. Tá bom, gente? Deixei os links aqui embaixo. Confere aí, a gente tá com vocês, a gente vai superar. Vou ao Brasil, vamos manter a calma e logo, logo a gente vai passar por essa fase juntinhos. Tá bom? Conte comigo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um beijo de luz.